Oi gente, hoje eu vim aqui responder pra vocês as suposições, coisas que vocês acham sobre mim que às vezes vocês não tem coragem de comentar, mas vocês acabam achando, de alguma forma, uma dessas suposições então eu vim aqui responder vocês, a Tata me convidou pra fazer esse vídeo ela também gravou o mesmo vídeo respondendo as suposições que vocês acham sobre ela então depois que você assistir esse vídeo, vai lá pro canal dela e é isso, comentei lá no meu Instagram, tem uma criança aqui atrás brincando Suponho que você é muito chorona, demais, não choro pra tudo se eu assisti um filme que tem uma pessoa chorando, eu choro se eu assisti um vídeo que tem uma pessoa que enche o olho de lágrima, eu choro se tem alguém que conta um fato triste da vida, eu choro então sou muito chorona Suponho que você tem medo do escuro, às vezes depende de onde eu estiver e com quem eu estiver Suponho que o Miguel seja muito bonzinho a maioria das vezes ele é bonzinho, sim eu acho ele muito compreensivo, ele entende quando a gente conversa com ele mas nem sempre ele é assim, bonzinho ele faz tudo o que as crianças fazem na idade dele e às vezes é teimar, brigar, gritar Suponho que você perdeu visualizações com a mudança depois que a gente foi pra Itália, demais assim, o canal caiu mas depois que eu mudei pra cá, eu não sei se é muito da energia muito de coisas que a gente passa no vídeo mas vocês sentiam que eu não estava feliz, que não estava sendo fácil lá e agora aqui eu estou mais tranquila trabalhei muito meu psicológico antes de vir pra cá e hoje pra mim não importa muito o número, sabe? coloquei uma coisa na minha cabeça que quanto mais você cria expectativas mais às vezes você se decepciona tanto com pessoas, com tudo assim tem bolhas voando pela casa eu agradeço por todas as pessoas boas que continuaram no canal e pessoas boas que tem chegado no canal Suponho que você chore quando fica brava beijo, te admiro muito, amo vocês beijo, Erika então sim, choro muito quando eu estou nervosa quando eu estou discutindo, eu acabo chorando sou chorona eu suponho que você é um pouco preguiçosa eu procrastino muito que é querer deixar as coisas pra depois mas eu faço tudo que eu tenho que fazer que nem, eu tinha que gravar esse vídeo já faz mais de uma semana que o da Tatá tá pronto e eu estou gravando na sexta pra liberar no domingo pra vocês então tem coisas que eu sempre vou deixando pra depois entendeu? se eu posso deixar pra depois, eu deixo pra depois não sou preguiçosa, sou procrastinadora existe essa palavra? minhas suposições são fortes prefiro não o que vocês pensam de mim? os comentários aí são tão incríveis tão boazinhas na minha suposição você aparenta ser uma pessoa metida muito chata, frescurenta vocês não me conhecem nada do que eu falar aqui vai mudar a sua opinião mas eu não me acho nem metida, nem chata e nem frescurenta muito pelo contrário quem me conhece sabe como eu sou então comenta aqui embaixo se eu faço isso pra vocês mas eu não sou nada disso não, viu? não, Miguel, mamãe é metida? metida eu sou? é tá tudo errado tá tudo errado suponho que você adora mudanças e algo novo sim, suposição certa adoro dos áreas só o quarto eu gosto de mudar tudo suposição sua tá certa suponho que você seja uma mãe ciumenta zero juro não sou quando o Miguel era bebezinho eu que pedia pras pessoas pegarem ele no colo você quer pegar? porque as pessoas achavam que eu tinha ciúme dele acho que por ele ser o primeiro filho e por ver que eu era muito apegada a ele que eu ficava grudada com ele o tempo todo as pessoas achassem que eu tivesse ciúme de pegar de fazer carinho dessas coisas mas eu sou zero zero ciúme com o Miguel de verdade suponho que você tivesse que se mudar pro Japão você iria começar de zero de novo? só de ler sua mensagem já me dá uma... olha, eu não sei a não ser que Deus viesse e falasse menina, você tem que ir pro Japão preciso de um tempinho aqui depois dessas mudanças todas, gente suponho que você seja uma pessoa solitária sou ainda mais aqui que eu não tenho ninguém não tenho ninguém pra conversar não tenho ninguém pra sair não tenho ninguém pra... nada só o Miguel eu e o Miguel né Miguel? Osmar sai bem cedinho e chega lá pelas 8, 9 da noite então a gente passa esse tempo todo durante o dia sem ninguém nós somos solitários aqui aí eu fico ligando pra minha mãe converso com a minha avó converso com minhas amigas só no telefone mesmo porque assim de cara a cara não tem ninguém aqui não suponho que você seja muito chata mimada só responde comentários de quem te bajula Osmar sim é autêntico e educado muito bem vou dar um exemplo tem uma pessoa ali que eu odeio e tem uma pessoa aqui que eu gosto e que ela gosta de mim que é recíproco e que a pessoa que me odeia venha tacar um monte de pedra em mim e essa pessoa que gosta de mim vem e me deseja amor quem que eu vou responder? a pessoa que tacou pedra em mim? ou a pessoa que me desejou amor? obviamente eu vou escolher quem me deseja o bem então se a pessoa vier aqui comentar um monte de besteira que eu sei que essa pessoa não me conhece realmente pra tá comentando aquilo por que que eu vou perder meu tempo respondendo ela se eu posso perder meu tempo respondendo a pessoa que gosta de mim? e o Osmar é isso mesmo ele é autêntico ele é educado ele é carinhoso ele é tudo isso aí que você acha? suponho que você mantém manias com o Miguel de como se ele tivesse um aninho meu filho te amo suposição errada o Osmar sim faz isso as vezes eu acho que ele pensa que o Miguel ainda é um bebezinho mas as vezes eu sinto saudade quando o Miguel era bebezinho com menos de um ano eu beijo, eu abraço, eu amasso eu mordo eu brinco, eu faço rir porque desde quando ele nasceu eu sou assim se vocês pegarem o vídeo que eu apresento o Miguel eu tava assistindo esses dias e me deu um negócio que eu catuei e eu falo que coisa mais linda do mundo ele era um cisquinho e eu falava olha aqui meu bebezinho gente eu amasso ele desde quando ele nasceu mas eu tô criando um homem eu não tô criando um bebê pra sempre eu já conversei muito sobre isso com vocês e as vezes por eu mostrar só as partes boas do meu dia com ele as vezes vocês acham isso mas não suponho que você é pau pra toda obra tipo não tem frescura abraça tudo que vem ao lado do Osmar verdade com todo mundo eu sou assim suponho que você seja um pouquinho fresca tipo tem nojinho de comer certas coisas como de tudo chuchu picles tudo em casa minha avó fazia aquele chuchu fazia abobrinha e eu cresci assim comendo arroz e feijão com leite melhor coisa da vida da minha avó suponho que você não deixa nada estragar seu dia eu tento mas as vezes me afeta sim me afeta no fundo do coração suponho que você não vai ter outro filho esses dias eu tava pensando sobre isso do Miguel continuar sendo filho único quando eu tava grávida do Miguel eu escutei uma frase assim Vanessa quem tem um não tem nenhum eu fiquei com isso na cabeça eu falei não eu quero ter mais um só que as coisas não são tão fáceis assim mas eu ainda tenho no meu coração que eu quero ter mais um filho suponho que você já está sofrendo pensando no primeiro dia de aula do Miguel nem parei pra pensar ainda sobre o primeiro dia já parei pra pensar eu indo pra escola procurando escola mas no primeiro dia ainda não pensei suponho que você esteja grávida você prefere menino ou menina não estou grávida antes do Miguel eu queria muito uma menina né mas depois que o Miguel veio eu me encantei pelo mundo de menino e aí eu queria outro menino mas se Deus me mandar uma menina eu vou ser muito feliz do mesmo jeito suponho que você coloca Deus acima de tudo fortalecendo sua fé sim e eu tento passar isso pra vocês porque é isso que eu acredito e é isso que eu vou levar pro resto da minha vida é isso que eu tento passar pro Miguel também se fosse sem ele eu não estaria aqui hoje se fosse sem ele eu não teria o que eu tenho hoje se fosse sem ele nada existiria então eu acredito muito nisso suponho que o Miguel é muito mimado eu mimo no ponto certo eu mimo como uma mãe mima todos os filhos como uma mãe boba apaixonada pelos filhos se eu falo não é não e ponto final nem que ele faça a carinha mais apaixonante do mundo nem que ele fale que me ame não é não e ponto final suponho que você seja muito tímida demais depois do canal eu mudei um pouco suponho que briga se o marido não faz o que você pede se eu fosse brigar todas as vezes que ele não faz o que eu peço eu já teria botado esse homem pra fora de casa gente o osmar é daquele tipo que eu falo 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 aí que ele vai pensar em fazer o que eu falei não estou reclamando porque eu já me acostumei com o jeito dele suponho que você não demonstra afeto pelo osmar nos vídeos eu não sou grudenta não sou de ficar beijando abraçando e falando com vozinha de nhanh 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 não sou assim mas o osmar é ele é muito carinhoso ele é muito grudento Né, Miguel? O papai é muito grude, né? Eu acho que no casal sempre tem um que é mais grudento e um que é mais de boa. Suponho que o Miguel ama muito a mamãe. É verdade? Suponho que o Miguel é a cara da mamãe. É o quê? Vamos ler mais uma, rapidinho. Suponho que você é de boa com o Osmar. Tipo, fica ligando pra saber onde tá. Suposição certa, eu sou muito de boa. Suponho que você não grita nunca com o seu filho. Olha pra cara desse anjo. Fica assim, Miguel, Miguel, Miguel! Algum momento da vida a gente tem que gritar, não é verdade? Às vezes é grito de amor, mas às vezes tem grito de teimosia também. Miguel, desce daí! Nermão. Se você gostou desse vídeo, clica muito no gostei que eu posso vir com parte 2. E aí se você quiser que eu responda as suas perguntas, só comenta aqui embaixo. Suponho que você... E não esquece de ir lá no canal da Tata, ver o vídeo dela também. Um beijo e até amanhã! Até amanhã! Tchau! Coloca a mãozinha assim, ó. Tchau! Tchau! Tchau!